Oi! Hoje a gente vai fazer uma cenoura crocante na airfryer que fica simplesmente deliciosa, gente. É um snack maravilhoso. O certo é fazer com a cenoura comum. Essa aqui tá na minha geladeira e tá estragando, por isso que eu vou usá-la. Então, pode pegar a cenoura comum mesmo, descascar, né? Tirar a casquinha, dar uma raspada nela. E aí você vai cortar em folhas mais ou menos fininhas. Eu vou mostrar pra vocês. Ó, não precisa ser uma coisa, um papel, tá? A gente nem quer um papel. Mas assim, tá vendo? Eu vou cortar, então, as cenourinhas e a gente já volta pra fazer o resto. Bom, pra facilitar a minha vida, eu já vou temperar aqui dentro da minha airfryer. Vou colocar aqui a esteirinha e um papelzinho de seda. Eu até pensei em fazer na forma, mas como a gente quer ela bem crocantinha, eu prefiro fazer direto aqui que eu acho que ela vai ficar melhor. Agora, dá uma ajeitadinha aqui nas suas cenouras. O tempero é a gosto. Eu vou usar um pouquinho de páprica defumada. Você pode usar páprica doce ou páprica picante, se você preferir. Eu acho que a defumada dá um sabor bem gostoso aqui na cenoura. Aí eu vou colocar sal. Azeite. O azeite é muito importante pros temperos colarem na cenoura. E pra dar uma crocância também, né, gente? E sabor. Eu sou apaixonada por azeite, então... Agora, queijo ralado. Antes de colocar o queijo ralado, eu vou só dar uma espalhadinha aqui no azeite. Pra ficar em cima de todas as cenouras. Agora, eu vou colocar queijo ralado. Eu tenho um pedacinho de parmesão ralado aqui pra ralar, quer dizer... E eu tenho o queijo ralado de saquinho. Vou colocar aqui, se precisar, se eu achar que eu precise demais, eu vou pôr o ralado de saquinho. Acho que talvez nem precise, né, ó. Tem bastante aqui. Ó. Ó. Ótimo. Esse pedacinho eu vou por aqui. Gente, porque eu sempre falo de queijo ralado. Quando você coloca ele no airfryer, dá uma aprensadinha. Ele tem que estar com alguma coisinha molhada, que no caso é o azeite. Dá uma aprensadinha assim, ó. Pra ele não voar tanto dentro da sua airfryer. Porque ele voa mesmo. O vento do airfryer é muito forte. Então, ele voa. Se você achar melhor, você pode jogar um pouquinho mais de azeite em cima. Mas eu acho que não precisa, porque ele tá bem aprensadinho aqui. E eu coloco só isso. Se você quiser colocar a pimenta do reino, o orégano, você pode colocar o que você gosta. Pra mim, é só isso aqui. Agora, eu vou colocar no airfryer a 200 graus por 15 minutos. Mas quando dão uns 10 minutinhos, eu vou dar uma olhada pra ver como é que tá. Pessoal, ficou 10 minutos. E eu acho que já tá boa, né? Ela tá bem douradinha, ó. Se você quiser ela mais queimadinha, você pode deixar. E eu vou deixar ela assim, que eu acho que tá perfeita. E aqui, se você quiser esperar um pouquinho, esfriar um pouquinho, fica mais crocante, tá? Eu vou mostrar pra vocês, ó. Ela quentinha, ó. Tá bem quente, na verdade. Olha que delícia, ó. Ela fica com queijo bem tostadinho, ó. Hum! Gente, é muito gostosa. É um dos jeitos mais gostosos de comer cenoura. Meu filho adora. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau!